Canal Pretz FC no YouTube para falar do Corinthians e o interesse em Tiago Galhardo do Internacional. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e ao mesmo tempo que vocês atualizem as suas notificações, apertando lá nas notificações para receber o sininho, ativar o sininho novamente para que vocês recebam as notificações dos meus vídeos. É isso que o suporte do YouTube me falou em relação a quem não está recebendo essas notificações. Tiago Galhardo, bom jogador? Eu acho que é. Tem 31 anos, está no Internacional, fez 5 partidas até agora na Série A do Brasileiro e pode se transferir para outro clube. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2022. Recentemente se falou até numa possibilidade de uma troca entre o Galhardo pelo Luiz Adriano do Palmeiras. Só que a diferença salarial do Luiz Adriano perto do Galhardo era muito maior e aí não houve uma composição. Porque o Internacional também não tem dinheiro hoje para fazer esse tipo de coisa. Então, o Corinthians tem interesse no Tiago Galhardo. Confirmei com uma pessoa ligada à diretoria do Corinthians. O interesse existe. Existe um início de conversa como foi com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, o Internacional pagou 500 mil reais pelo empréstimo dele. Além de pagar o salário na integralidade do zagueiro uruguaio. Então, a relação entre o Inter e o Corinthians está boa nesse momento. O Corinthians está buscando um jogador do meio para frente. Que possa jogar ali como um meio bem avançado e também como um jogador de área. E esse nome é o Tiago Galhardo, que agrada a diretoria do Corinthians. Estou vendo a ficha dele aqui no Inter. Ele disputou 65 partidas e marcou 28 gols. E conseguiu uma convocação para a seleção brasileira do técnico Tite. Com o Eduardo Kulder, o Tiago Galhardo foi muito bem. Foi muito bem jogando de centroavante, mesmo avançado. Marcou vários gols. Mas, desde que o Kulder saiu e com um outro problema, com a mudança de filosofia, com o Miguel Jorge Ramírez, ele praticamente não teve muito espaço. Não se encaixou também com a maioria dos atletas. Também questão física, problema de lesão. Uma ou outra lesão, ele perdeu um pouco de espaço. E hoje me parece que o Tiago Galhardo virou talvez um jogador com um custo maior do que o próprio benefício. Inclusive, o Inter teria o emprestado para um clube árabe recentemente. Só que a negociação na última hora não fechou. Depois até de um pré-anúncio de que ele estaria de malas prontas para deixar o Inter. Então, me parece que essa relação entre o Inter e o Thiago Galhardo não é mais a mesma do início do trabalho. Já me parece que é um jogador mais descartável nesse momento ou aberto a negociações. Então, não seria surpresa nenhuma se o Corinthians conseguir contratar o Thiago Galhardo, aí pelo menos até o final do mês ou no próximo mês, desde que o Thiago Galhardo evidentemente não complete sete partidas pela Série A do Brasileiro. Mas a informação é essa. O Corinthians está atrás de um atacante e o Thiago Galhardo realmente interessa. Eu estava vendo o currículo dele aqui. Ele jogou no Vasco, de time grande, no Coritiba, que é um time grande, né? Não tem o mesmo tamanho hoje do Atlético Paranaense, na minha opinião, mas é uma equipe com história e com força no futebol brasileiro. E teve também uma ótima passagem pelo Ceará, que foi ali que ele chamou a atenção do Internacional. É um bom nome hoje? Para a realidade do Corinthians, eu imagino que seja, e o Corinthians tem interesse nele. Se vai contratar ou não, vamos aguardar. Mas que o interesse existe, existe. E você aí, torcedor do Corinthians, acha que o Thiago Galhardo seria uma boa para vestir a camisa de titular, jogando ao lado do Jô ou no lugar do Jô, ou como uma opção do meio para frente? Por favor, interaja conosco e venha participar aqui do canal Pretzel FC. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.